Fala, Andiguinho. O Poeta das Estrelas já deu as caras de volta ao Bando de Coruja. Não, ainda não. Apareça, poeta. Não esquece de tocar a linda versão de We Are The War do Pedrinho Blom Blom. Olha, gente, a gente tocou ontem no final do programa. A nova do Pedrinho Blom Blom emocionou, Ana, pra quem não ouviu, emocionou o Brasil inteiro, porque o Pedrinho Blom Blom, ele interpreta praticamente todos os artistas da música We Are The War, do USA for Africa. Michael Jackson e Lionel Rich fizeram essa música, um sucesso mundial. Mas o Pedrinho Blom Blom, ele mesmo se desafiou e falou, não, eu vou fazer igualzinho. E fez igualzinho a música, né? E ficou maravilhoso. Coisa linda mesmo. Ele deu o nome de Pedrinho Blom Blom para um mundo melhor. Ou melhor, por um mundo melhor. Diguinho, tudo bem? Eu vim aqui desde Uruguai, viu? Desculpe meu português horroroso, conheci você no programa do Danilo. Tudo de bom, eu ouço a rádio todo dia, o Mário de Montevidéu, Uruguai. Perdi o Blom Blom Blom. Eu me lembro do Danilo. Eu te amo. Olha, o mümante! Starei para o Museu. Entrai o Morro! A Mário de Montevidéu. Prodemos muito tempo. Você goza o Lino de Montevidéu. Eu te amo! Pedrinho, blá blá, blá, canta Everybody, come and bring me back Oh my God, and go with me Hello, Michael We are the ones you make of my birthday So let's start giving Then we'll tell you something you came You'll tell us all your lives All that I give is you and me Last one, oh I'll say hi Then you give us all you care And you'll wear the leaf to the east Just in a big coruja, Pedrinho, blá blá Oh my God Don't ignore you for all we tell you her And won't let her return We are the ones We are the children We are the ones you make of my birthday We are the ones you make of my birthday We are the ones you make of my birthday And we are the ones you make of my birthday And we are the ones you make of my birthday We are the ones you make of my birthday We are the ones you make of my birthday Que faz essa música aí pra unir Todos por um mundo melhor Sensacional essa música Do Pedrinho Blom Blom Engraçada é a colocação Que ele põe na música das vozes Eu gostei muito Renata Nieves É um gênio O cara que consegue fazer isso É diferenciado mesmo Ediguinho We are the world Desse cara Nem sei o nome dele Pedrinho Blom Blom Mano é sensacional Tem que tocar todo dia Pena que hoje eu não estou gravando o programa Toca mais tarde que eu vou gravar Abração aí Fernando da Pompeia Obrigado Fernando Eu estou apostando nessa Isso é sucesso Quem ouve fala tem que tocar Porque é muito boa Diguinho bom dia Claudio San José Essa música fica melhor a cada vez que a gente ouve Ouvi ontem Já achei uma maravilha Hoje então Tá melhor ainda Vamos aqui do inter.com Marra Diguinho Coro de Cara Tão os prantos Ouvindo Pedrinho Blom Blom Meu tipo não estourou É Rodrigo Jesus Diguinho quero estar viva Pra ver um dueto de Tigrão E Pedrinho Blom Blom Diguinho toca a versão Que o Tiro Lipa fez aqui O Tatu Tem aqui o Antônio Marcos Salve Diguinho Toco o cover do Luan Santoni Oferece pra minha morena Aline do Grajaú É valeu viu Ali o Blom Blom Tem hora que parece que ele tá batendo em alguém Nessa música O Jeffrey Dummer Pedrinho é o marginal de primeira Viu Muito ruim Consegue ser pior que o Mala de Itacoa Né O Bob Tripé Alguinho Adorei ser dando choque O controle do Danilo Viu Obrigado Rogers Blentan Se isso Que timbre diferenciado Do Pedrinho É muita emoção Né Hugo Reis Obrigado Emocionou só os idiotas Como você Seu gordo tosco Né Amare de Sorocaba Ah Obrigado aí Viu Tudo de bom Diguinho Olha sucesso Pedrinho Viu Se eu fosse você Eu venderia Sua casa Tirava todo o dinheiro Da poupança Fazia um empréstimo No banco E colocava tudo No Pedrinho Vai dar tão certo Como as lojas Do Diguinho Lembra Lembro Não precisa lembrar não Idiota Emerson Lima Pedrinho Blom Blom Me tocou De jamais ser tocado Com essa música É o Yuri Aleixo Né Completamente Emocionado Né Segundo ele Obrigado Ô Diguinho Você sabe por que O Bob Tripé Toda hora reclama Do Do Blom Blom É simples Esse Fala que o Bob Tripé Não passa de um nocego Ele morre Morre de ciúmes Diguinho Ele morre de ciúmes Do Blom Blom Ele não tem o dom Ele não tem o dom Do Blom Blom De fazer umas músicas Bonitas Você é louco Rapaz O Blom Blom É fera Diguinho Aqui é Sem boneco De Guarudo Obrigado Vamos lá Um abraço Aqui Vai lá Ô Diguinho Bob Tripé Não Pelo amor de Deus Diguinho Ó Antes da Uma da manhã Aquele ridículo Agora uma e pouco Da manhã Esse marginal Aí Blom Blom Pedrinho Blom Tem que ser açoitado Vivo Esse marginal Tá Ô Diguinho Quando você colocar Essas tranqueiras Aí Coloca 5 10 segundos Só Você põe quase Um minuto Desse cara Fala pra mim Quem é um cidadão Do bem Quem é um cristão Que aguenta ouvir Isso aí Pelo amor de Deus Estamos trabalhando Aqui na madrugada Açoitado Aqui Quase tomando tiro Aqui dos bandidos Você gosta de Bobom Não 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 é culpa Do Pedrinho Blom Blom É violência Bob Tripé Você me desculpa Você tá errado E aí Diguinho Bom dia Ô Diguinho Por favor Pra você aí Pedir um favor Manda pra mim O contato aí Da Daphne Ananzinha Diguinho Porque depois De ouvir Esse sucesso aí Do Pedrinho Bombom Me deu até Uma animada Aqui Diguinho Batei um fio Lá pra Daphne Ananzinha Pra ver Que que pega Falou Faz pra mim O contato aí Que é o bad boy Do Campolim A Daphne É a prostituta Anã Né É verdade É Se o Pedrinho Bombom Já tá Esse sucesso Todo Agora Imagina Na Pásco Então Nossa senhora Olha A gente tem que saber A hora de parar Viu Depois dessa aí Meu amigo Vamos lá Bande coruja No ar Até Assim E aí Diguinho Perdi O que aconteceu Tava no banheiro Batendo uma 5 contra 1 Obrigado Não precisa falar não Vamos lá Fala Diguinho Que diabo é isso aí Que diabo música É essa aí O cara A voz que ele usava No Pra Tina Turner E pra O Bruce Springsteen Era a mesma voz Não mudava nada Eu achei Eu achei Eu achei A voz Do Bruce Springsteen Por exemplo Muito parecida Né Diguinho Essa música Do Pedrinho Bombom Emociona Tanto Que o cara É capaz De unir Esquerda E direita Tudo que é O contrário Um do outro É o posto Um do outro É o Tom Boulder Gostaria de agenciar Essa fera Do Pedrinho Bombom Esse rapaz Vai matar A pau No sucesso Assinado Suzane Richtofen Obrigado Viu Um beijo A Marta Regina Sensacional Eu tenho um amigo Um cara convencido Ele sabe da vida De Deus E todo mundo Ele não trabalha Ele só vive de boa Em que o bom malandro Toma dinheiro da patroa Ele põe a mulher dele Pra trabalhar na noite Toma o dinheiro dela Pra tomar cachaça Na noite com os amigos Um dia desse Ela se estressou E não vai embora Com esse dinheiro Que teu amigo Pé de pano Deixou para você Põe a aula sem vergonha Agora eu sei quem você é O pé de pano Pra estar de você E também da sua mulher